Bom dia, bom dia minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né gente? Olha só, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira. O último vlog que vocês acompanharam foi o vlog de compras mensais, né gente? E acabou que a gente chegou das compras. Eu não consegui guardar minhas compras mensais ontem, gente. Que a gente chegou, eu tinha alguns vídeos pra entregar. Então eu tinha que editar pra mandar pras empresas. E aí acabou que a compra ficou sem guardar, gente. Vocês sabem que eu gosto de guardar as compras já organizando toda a dispensa, a geladeira. Pra facilitar no dia a dia. Então, eu não fiz ontem, porque senão eu ia fazer na correria no período da noite. E ontem à noite também eu tinha compromisso na igreja. Pode deixar, filha. Demora um pouquinho, é isso mesmo. E aí, gente, eu vou fazer isso agora. Então eu levantei cedinho, organizei a casa, cuidei de mim, fiz o meu devocional. Hoje o devocional foi uma bênção. Gente, que gostoso, né? Começar o dia falando com o Senhor. Então eu comecei o meu devocional, fiz ali todo o meu estudo bíblico. E aí depois eu fui cuidar da casa, gente. Já coloquei roupa pra secar, organizei a casa. Já até editei vídeo hoje, né? Pra uma empresa que eu tinha que enviar também agora no período da manhã. E aí agora eu vou pegar aqui, gente, pra guardar as compras mensais. A casa já tá no jeito. Aí o que eu fiz ontem, ó? Tem algumas coisinhas que estão ali em cima da mesa, de bruto. Tem aqui nessa caixinha também. E as coisas de geladeira, eu só coloquei na geladeira, mas sem organizar. Oi, bom dia. Tô aqui fazendo alfos pra Maria. Ela pediu alfos de café da manhã. Ó, cresce. Agora tem que esperar ele ficar... Tem que esperar ficar douradinho, tá bom? Aí, gente, eu tô fazendo aqui o alfos pra ela. E já vou começar. Eu vou começar com a parte da dispensa. Porque aí eu gosto de tirar as coisinhas do mês passado. Toma, filha. E colocar pra frente, né? Então, as coisinhas tá aqui, ó. Ó, tá até uma baguncinha ali. Tá vendo, gente? É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar tudo que sobrou do mês passado pra frente. E o que eu comprei hoje, eu gosto de colocar atrás. Porque aí não fica alimento, né, mais velho dentro da dispensa. Então, tenho que organizar aqui. Aqui também, ó. Tenho que organizar. Eu já gosto de repor as latas. Daí eu já repor e já vou limpando, sabe, gente? Porque aí facilita. Então, tenho que repor as latinhas de bruto, né? De mantimento. E organizar a geladeira também. Guardar os produtos de limpeza. E aí, no último vídeo de compras mensais. Sem ser o que eu fiz agora. Muitas de vocês comentou. Fran, grava pra gente guardando as compras do mês. A gente gosta de ver essa organização. Então, tô aqui gravando pra vocês, tá? Já vou pedir pra você deixar o seu jóia. Vou gravar todo o meu dia hoje pra vocês. Um vlog do nosso dia aqui em família. Eu espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Então, eu vou começar com a dispensa. Depois eu vou pra geladeira. Porque geladeira demora mais. Porque tem que higienizar os alimentos. As frutas, legumes que estão ali. Né? Algumas coisas eu já gosto de deixar tudo encaminhado. Então, a geladeira vai ser depois. Eu vou pegar a dispensa primeiro, tá? Bora começar, então. Vou começar, então, por essa dispensa. Que tá mais bagunçadinha. Aí, pra fazer a limpeza, gente. Eu uso minha misturinha caseira. Que eu já ensinei pra vocês. Esse aqui é um multiuso. Que você pode limpar madeira, vidro, geladeira, fogão. Tudo fica brilhando, tá, gente? É uma maravilha. Você vai colocar uma xícara de água. Quatro colheres de detergente. Quatro colheres de álcool, tá? Sacode e tá pronto. Melhor multiuso caseiro da vida, tá bom, gente? Então, eu vou limpar tudo com ele ali. Pra deixar bem limpinho. E organizar a minha dispensa. Eu vou levando, gente. A minha dispensa. Será que você pode limpar noiny elas? A sua taxa voltou? Seja me diverti. Vocêocka minha maioria. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí o esposo foi lá buscar a Radássimo E a amiguinha dela Mariazinha foi junto E eu vou começar a fazer um almoço Aí eu tirei aqui um peito de frango Vou fazer franguinho desfiado As meninas amam Toda vez que eu tiro frango Aí é duas coisas que elas perguntam Mãe, hoje é estrogonofe? Porque o favorito delas aqui em casa é estrogonofe Ou mãe, hoje é franguinho desfiado? Elas amam, gente E fica muito gostosinho, sabe? Eu já faço Pro almoço que dá pra janta Que aí facilita, né? Aí vou fazer um arroz, um feijão Uma saladinha de alface com tomate E vai ser isso pro nosso almoço, gente Porque já são 11h30 Aí a Radássimo sai 11h30 da escola, né? Aí já são 11h30 E foi buscar ela, então assim, pra não atrasar Porque Maria Clara, eu gosto de dar o almoço Ela, gente, meio-dia Porque Maria Clara entra uma hora na escola Então meio-dia dá pra ela almoçar assim Devagarinho, tranquila, né? E depois ir pra escola, gente Então eu não gosto de fazer o almoço tarde, né? Nem dar a cela tem que almoçar antes de ir Então eu vou correr aqui pra fazer o almoço Bem gostoso pra gente E aí depois vai ficar faltando guardar os produtos de higiene pessoal E só porque produtos de limpeza eu quase não comprei nas compras, né? No período da tarde eu tenho que fazer a unha da minha mãe e da minha avó Porque esse fim de semana, gente, é festa na minha igreja, na minha congregação É festa dos grupos de louvores, né? E aí eu vou fazer a unha da minha mãe, da minha avó E porque no sábado eu fico livre pra cuidar de mim Fazer a minha unha, o meu cabelo Mas aí hoje eu vou cuidar da minha mãe e da minha avó Então eu vou correr aqui pra não atrasar o meu dia O almocinho tá pronto por aqui, gente Ó, fiz um feijãozinho com calabresa Feijão preto Arroz fresquinho Aqui o nosso frango, ó Só tô esperando ele ferver um pouquinho Pra secar mais o caldinho Mas bem desfiadinho, temperado E uma saladinha de tomate Vai ser só isso o nosso almoço hoje, gente E uma farofinha pronta E deu Tá ótimo, delícia Porque tô corrida aqui Eu tenho que arrumar a cozinha E hoje nós estamos com frete grátis Então tá um pouco movimentado, graças a Deus Então agora eu vou dar almoço pras crianças Pra mim arrumar a cozinha E ficar livre aqui pra continuar os afazeres do dia E agora eu vou dar almoço Música Ac anfibiu Música Música Masfix Vamos lá Tchau Mesinha colocada aqui, gente, pro nosso cafezinho da tarde já, fiz algumas torradinhas, né? Ali tá o trigo da Shein que eu falei com vocês que eu ia usar na mesa e, gente, deu certinho, viu? E eu ganhei essa toalha de presente hoje, gente. Olha que linda essa toalha. Eu ganhei da minha avó. Ela veio fazer a unha, né? Eu falei com vocês. E ela me presenteou com essa toalha. Gente, tô apaixonada. Linda, né? Olha que flofa que ficou aqui, gente. Eu amei. Aí coloquei a mesinha aqui pra gente. Vou comer que eu ainda tenho que editar vídeo. Fiz umas torradinhas na airfryer, ó. E é isso. Vai ser o nosso lanchinho aqui da tarde. Gente, sete e meia da noite e eu sigo aqui editando o vídeo. A amiguinha da Radassa já foi embora. Agora as crianças foram pro banho. E eu sigo aqui trabalhando. Gente, hoje, durante o dia, no período da tarde, né? Eu fiz a unha da minha mãe e da minha avó, pé e mão. Então, acabou que a minha tarde ficou meio por conta delas, né? E aí eu comecei a editar o vídeo. Já era bem tarde, já. Então, agora eu tô finalizando a edição desse vídeo que vai na segunda-feira pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho da minha organização e da dispensa, né, gente? Tudo organizado é muito bom, né? Mas acreditem vocês, os produtos de higiene pessoal até agora eu não organizei. Porque eu gosto de limpar pra organizar, né, gente? Então, hoje não deu tempo. Eu acabei de atender minha mãe e minha avó. Aí eu fui editar vídeo lá pro Instagram, que eu tinha que postar. E depois já peguei no vídeo do YouTube pra começar a edição. E a edição acaba que demora, né? Terminando a edição, eu já pego o celular pra responder comentário do vídeo do YouTube. O de ontem eu não consegui responder, então hoje eu vou responder o de ontem e o de hoje. E ao mesmo tempo eu estou atendendo na loja. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas louvado seja Deus por todas as coisas. Eu tô correndo bastante hoje, gente, porque amanhã, como eu disse pra vocês, é festa na minha congregação. E eu sou líder, né? Então, amanhã eu tenho bastante coisinhas pra fazer. Amanhã eu tenho que arrumar todas as pastas de louvor. Então, eu tenho que preparar todos os louvores, as pastas, as cópias, tudo direitinho, pra levar logo mais à noite, né? Aí também eu tenho que fazer minha unha, arrumar meu cabelo, porque eu quero estar bonita pra Jesus, né? Pra louvar e bem dizer o nome dele. Então, eu tenho que arrumar meu cabelo. Amanhã eu quero hidratar. Meu cabelo tá hidratado, só que eu quero lavar. Por quê? Se eu não lavar ele amanhã, no domingo ele tá oleoso. E no domingo pela manhã, vai ter trabalho também. Vai ter trabalho lá na igreja. Então, a gente vai ficar o final de semana por conta mesmo, gente, dessa festa da igreja. Vai ser sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então, eu já vou lavar o cabelo amanhã pra ele ficar limpinho e eu poder, né? Ir os dias todos com o cabelo bonitinho pra igreja, gente. Eu vou gravar tudo pra vocês, pra vocês acompanharem, tá? Mas eu já vou finalizar esse vlog de hoje por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Eu amo ter a companhia de vocês, né? E é isso, gente. Deixa o joinha que sempre me ajuda. Deixa o comentário do que vocês estão achando do vídeo. Que é sempre bom o comentário de vocês, né? O feedback de vocês é que faz a gente saber o que vocês gostam de assistir aqui no canal. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!